A Cachorra do Vé do Rio Essa daqui é a cachorra do Vé do Rio É a morea E ali está o meu galo Que é o Cajarana Os dois não combinam muito bem não Quer ver, atrapalhado? É meio pra frente, ó Quer ver? Agora lascou o barraco Agora correu mesmo Vem, Cajarana, vem Vem, Cajarana, vem Aqui, ó Vem, Cajarana Espera aí Os dois não combinam de jeito e maneira É o dia inteiro nessa peleja Um apanha do outro Tem hora que eu tenho que apartar os dois Porque o Cajarana é mais fraco É mais pequeno Mas ele é brabo Tá bom, Moreia Moreia Tá bom Moreia Moreia Vem, Cajarana, vem cá Cajarana, vem aqui, Cajarana Vem, vem aqui Arita, Moreia 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 Natal Calado Você que não se inscreveu aí Se inscreve, dá aquele like lá No canal do Natal Natal é de boia Aí